Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Como eu falei anteriormente, a gente volta para o bloco agora de entrevista, porque o presidente Jair Bolsonaro nomeou o advogado Fabrício Prota Marques para compor a corte do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Ele substitui Bartolomeu Júnior na vaga que pertence à OAB do Amazonas. Fabrício é filho de Francisco Marques, que já foi integrante da corte e participou do julgamento que levou à cassação de José Mello. A gente conversa agora aqui com o advogado Fabrício Frota. Doutor, como é que funciona essa composição da corte do Tribunal Regional Eleitoral? A gente sabe que existem vagas que são indicadas, uma delas é a da OAB. Como é que funciona para que a população possa entender de fato como é essa composição? Márcio, primeiramente, bom dia. Uma satisfação estar aqui na TV. Em relação à sua pergunta, o que acontece? O Tribunal Regional Eleitoral, de todos os estados da federação, eles são compostos por sete membros, certo? Um presidente, um vice-presidente que também assume a função de corregidor. Dois membros da magistratura estadual, um membro da magistratura federal e dois juristas que são oriundos da OAB. E nas votações, os seis membros votam e o presidente preside as sessões e vota em caso de empate, o voto de Minerva. E a gente fala dessa corte, essa corte já tem história, inclusive, eu falei agora há pouco que seu pai foi um dos membros da corte que levou a cassação do ex-governador, Zé Mello, e esse ano é um ano político. O senhor está assumindo agora, assume quando? Março? É, a partir do momento que o TSE comunica o TRE da nomeação, o tribunal tem 30 dias para poder dar posse ao novo membro. Então, acredito que em março, primeira quinzena de março, eu esteja tomando posse. E aí a gente fala desse ano político, qual é a sua expectativa, o que o senhor traz aí de legado para assumir esse importante lugar na corte do Tribunal Regional Eleitoral? Certo. Bom, a justiça eleitoral, ela tem como característica ser uma justiça célere. Então, a experiência que eu já tive no período de 2015, 2017, enquanto meu pai esteve na corte, e eu estive com ele na qualidade de conselheiro, assessor, enfim, é que é uma justiça bem célere e esse ano é um ano de eleição municipal, certo? Que nós vamos escolher nossos candidatos, no caso, os nossos novos vereadores e o nosso candidato a prefeito que vai ser eleito, certo? A expectativa é que seja uma eleição boa, né? A cada ano de eleição o TSE edita novas resoluções, que é para poder direcionar os rumos das eleições. E, assim, nesse ano o que eu posso considerar de mudança bem marcante, exatamente, foi a não existência mais de coligação para as eleições proporcionais, no caso para vereador. Agora, o partido político que quiser, de fato, para poder fazer sua primeira cadeira na Câmara Municipal, tem que atingir o consciente eleitoral, certo? Que, na nossa realidade, é algo em torno de 24 mil votos, certo? Antigamente, com a possibilidade de coligações, havia aquela situação de o eleitor votar em A do partido X, mas acabar elegendo também B do partido Y, por conta da coligação. Ou seja, os membros do partido é que elegeu o primeiro e o segundo lugar. Exatamente. Então, nesse ano, a eleição proporcional para vereador não pode mais ter esse tipo de coligação, só para cargo majoritário, no caso, para prefeito. Como é que o senhor avalia? Hoje, a gente fala do Estado do Amazonas, você falou que serão eleições municipais, então, todos os municípios do interior do Estado também vão estar nesse processo eleitoral. A gente só avalia o trabalho do TRE nessa questão dos municípios do interior do Estado, desse pleito sendo realizado em vários lugares, até mesmo de difícil acesso, porque a gente sabe que a geografia do Amazonas, a logística é complicada. A nossa peculiaridade já tem essa questão de dificuldade de acesso, mas o TRE é um tribunal extremamente capacitado para esse tipo de questão. Então, assim, todas as eleições, a cada eleição, os resultados são obtidos, na verdade, são mostrados para a sociedade de forma mais célere e bem rápida. Com a urna eletrônica, a gente sabe que isso tudo veio a agilizar o processo de apuração dos votos. Então, no nosso caso, o Estado do Amazonas, o TRE Amazonas, ele realmente tem uma equipe e uma estrutura perfeita para se adequar ao nosso caso. O senhor pretende adotar que tipo de postura dentro da corte? Márcio, eu... A gente fala assim, as pessoas perguntam assim, mas é uma posição importante, porque a gente não sabe o que vai acontecer no processo eleitoral, né? Sim, eu sou oriundo de uma família, no caso, meu pai já teve essa passagem pelo TRE, então, evidentemente, eu tenho como, de forma natural, seguir a linha dele. É a justiça célere, de forma, com retidão, dessa forma que a gente tem que atuar, em prol da sociedade. A gente está conversando aqui com o advogado Francisco Frota Marques, que deve assumir... Fabrício. Fabrício, aliás. Francisco é o pai. Meu pai. É o Fabrício Frota Marques, que deve assumir aí o cargo dentro da corte do Tribunal Regional Eleitoral em março. Tem um grande desafio pela frente, que eu acredito que é um desafio sentar numa cadeira lá da corte do Tribunal Regional Eleitoral. E a data da publicação deve acontecer quando? Em março também, não? Publicação. A nomeação? A nomeação foi na sexta-feira, no dia 14. Acredito que hoje ou amanhã o TSE já seja comunicado da nomeação. E, na sequência, ele comunica ao Tribunal Regional Eleitoral, que tem um prazo de 30 dias para poder dar posse. Certo. Pois é. Essa posição, voltando a falar dessa posição dentro da corte do Tribunal Regional Eleitoral, a gente imagina que a fiscalização do TRE é de suma importância para que o processo se desenrole na mais alta lisura. Certo. Existe algum trabalho ou alguma atribuição ao membro da corte para acompanhar esse tipo de processo também, Fabrício? Exatamente. A justiça eleitoral tem essa peculiaridade. O juiz eleitoral, além de julgar, ele também tem o poder de polícia. Então, o que acontece? E não existe aquela questão de ser provocado. Nos dias de eleição, o juiz vai para a rua também para poder fiscalizar qualquer tipo de irregularidade que possa estar acontecendo naquele momento e tem o poder de polícia. Quais são as, você falou dessas suspeitas, desse processo aí, qual mais frequente que precisa ser combatido, na sua opinião, que precisa ser mais, olhar com mais atenção? Eu acredito que a compra de votos ainda é algo que existe muito, já melhorou bastante, mas é algo que a gente precisa estar sempre de olho. E aí no interior isso é bem mais desafiador. Potencializado, porque, enfim, interior já é uma outra realidade. O senhor já tem informações se vai ser, como é que vai ser a estrutura do TRE para esse pleito de 2020? Se tem mais colaboradores, se vai ser, como é que o TRE vai atuar? É, Márcio, essa informação eu ainda não tenho como te passar, porque eu ainda vou tomar posse, né? Mas eu sei te dizer que as eleições já têm um calendário definido, o primeiro turno vai ser dia 4 de outubro, o segundo turno, dia 25 de outubro, é sempre no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, as eleições. E basicamente é isso, estou na expectativa, assim que eu tomar posse, eu posso lhe passar mais informações nesse sentido. E aí esse clima de expectativa é motivador realmente? É motivador, é um desafio, sem dúvida, é um desafio, é bastante motivante, motivador e estou aí na expectativa. O senhor já falou que vai levantar a bandeira de ter um julgamento mais sério, ali os processos para desenrolar mais rápido. Sem dúvida. Mas qual é o grande desafio para o doutor Fabrício aí nesse ano? O grande desafio é entregar para a sociedade a prestação judicial devida, né? Eu acho que o nosso país, ele tem passado por muitas mudanças nesse sentido. A população não aceita mais certo tipo de posturas de candidatos, quer um Brasil melhor, quer votar em candidatos bons. Então, eu acredito que esse é o caminho e nós estamos lá para poder contribuir com isso, ajudar na qualidade de justiça eleitoral, para que isso tudo ocorra da forma mais tranquila e com a maior lisura possível. Precisa ter algum tipo de articulação dentro do TRE, Fabrício, para que esse processo possa realmente acontecer, para que você consiga desenvolver o seu trabalho dentro da Corte? A articulação que eu digo assim, é de ser bem recebido, dos pares também estarem aí te apoiando. Sim. A Corte hoje, ela é composta por membros extremamente capacitados, todos basicamente têm a mesma linha de pensamento. Isso é bacana, torna o trabalho mais fácil. Sim, sim. Bem mais fácil. Então, Sr. Fabrício, eu agradeço muito a sua presença aqui no 6 Horas Notícias. A TV em Tempo está de portas abertas aqui para qualquer divulgação que o senhor julgue necessário aqui. Certo. E desde já quero agradecer a sua presença, 6 horas da manhã aqui no nosso programa. Certo. Segunda-feira, 6 horas da manhã. Segunda-feira é um desafio. Sem dúvida. Márcio, eu que agradeço a oportunidade. E é isso aí. Esse é um ano de eleição e eu chamo a população para que a gente possa refletir sobre o nosso momento político. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, e a Prefeitura de Manaus está disponibilizando, a partir de hoje, 33 vagas de emprego nos postos do Cine Manaus, na Avenida Constantino Neri e também no Shopping Felipe Dau. Olha só, lá que fica lá no Jorge Teixeira. Você está vendo aí na tela? Tem vaga para vários, vários setores. Pedreiro, auxiliar de manutenção, auxiliar de telecomunicação, motorista de furgão, auxiliar de cozinha, encarregado de terraplanagem, projetista de imóveis, auxiliar de marketing, enfim, gerante de loja. Vários, vários cargos aí, você que está pleiteando aí uma vaga no mercado de trabalho, né? Então, fica ligado aí, porque tem vaga para muita gente aí, ó. Exclusiva para, empacatador inclusive, tem vaga para pessoa com deficiência, né? Auxiliar de manutenção, predial, vaga exclusiva também para pessoa com deficiência, ajudante de carga e descarga, vaga exclusiva para pessoa com deficiência também. Então, fica ligado aí nas informações, tem vaga para mecânico de veículos, leves e pesados, enfim, vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Então, pode ir até a sede do Cine, lá no Shopping Felipe Dau, que fica no Jorge Teixeira, ou na Constantino Nery, tá bom? Leve todos os seus documentos, documento de identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, enfim, toda a documentação e os certificados que requer curso técnico aí que você deve levar também, tá bom? Então, ó, sete horas em ponto, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, amanhã a gente está de volta no Seis Horas Notícias. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.